Bom dia. Vamos dar início. Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início ao ciclo de diálogos sobre o tema Crimes Sexuais Virtuais contra Crianças e Adolescentes, como prevenir e reagir. Gostaria de registrar que durante o evento estaremos com as intérpretes em Libras, Mariusilene Portela Pedroso e Juliana Gomes da Silva. O evento é promovido pelo Ministério Público Federal como parte do projeto Guardião da Infância pela Universidade Federal do Oeste do Pará, por meio do Instituto de Ciências da Educação, o ICED, e pelo Movimento pela Educação Inclusiva, o MOVEI, tendo como parceiros a Delegacia de Polícia Federal de Santarém e a Organização Não-Governamental Children from Brasil. O ciclo de diálogos ocorre como parte da campanha do Maio Laranja, de combate à exploração e o abuso sexual infantil no Brasil. O 18 de maio é o Dia D Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000. Os crimes sexuais contra crianças e adolescentes representam uma grave violação de direitos fundamentais, tanto no mundo real quanto no ambiente virtual. Com o avanço da tecnologia, os crimes sexuais contra as crianças e os adolescentes, no âmbito digital, eles têm se intensificado. O Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil registrou que o número de denúncias contra abuso sexual infantil na internet bateu recorde em 2023. A Organização das Nações Unidas coletou dados que indicam que aproximadamente uma em cada dez meninas em todo o mundo foi vítima de abuso sexual antes de completar 18 anos. No Brasil, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Disque Sem, recebeu mais de 95 mil denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes somente em 2020, sendo o abuso sexual uma das principais formas dessa violência. Passamos agora para a composição da mesa. Convidamos para compor a mesa o Procurador da República e Coordenador do Projeto Guardião da Infância, Dr. Gilberto Batista Naves Filho. Convidamos ainda o Procurador da República e Coordenador da Procuradoria da República de Santarém e Itaituba, Dr. Paulo de Tarso Moreira Oliveira. Chamamos também o Procurador da República, titulado Terceiro Ofício da Procuradoria da República em Santarém e Itaituba, Dr. Vinícius Barcelos. Convidamos ainda a Professora de Política Educacional da UFOPA e integrante do Movei, Senhora Lilia Aquino Oliveira. Chamamos também o Professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e Vice-Diretor do Instituto de Ciências da Educação e Sede, Sr. Ivan Gomes da Silva Viana. Chamamos ainda a Senhora Celza Brito, Secretária de Assistência Social do Município de Santarém. Nesse momento, pedimos que todos se levantem para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Mayara Maíra Castro Gonçalves da Polícia Militar da Ronda Comunitária Escolar, Paulo Legenda Adriana Zanotto 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 E a internet Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse diálogo Legenda Adriana Zanotto 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 E a segunda característica Legenda Adriana Zanotto 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 Quem é acadêmico Legenda Adriana Zanotto 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 Tem exemplos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E quanto mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto